Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni e tenho a Palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não faz parte do nosso canal youtube.com.br Giovanni, clique aqui no sininho para você receber as nossas recomendações e além disso, tenha as nossas redes sociais e siga o nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre uma temática muito importante, que são as relações interpessoais à luz da Palavra de Deus. Relações interpessoais à luz da Palavra de Deus. Você sabe, por toda a Bíblia, a Bíblia exalta o tempo todo a questão do amor fraternal, do companheirismo, do relacionamento. O próprio Deus é um Deus relacional, que se relaciona conosco através do seu Filho, Cristo Jesus e do poder do Espírito Santo que opera em nós. Mas, o que nós podemos aprender à luz da Palavra de Deus sobre as relações interpessoais? E eu gostaria de ter como texto base aqui para aquilo que nós vamos falar, Filipenses capítulo 2, de 1 a 4. A Bíblia diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, que tenhais o mesmo amor, que sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual aquilo que é dos outros. Ou seja, nós vemos um texto das Sagradas Escrituras que nos leva ao amor fraternal e à atitude humilde de honra com relação às outras pessoas. Mas o que nós podemos falar, como uma nota introdutória, aqui sobre as relações interpessoais? Em primeiro lugar, querido, nós, seres humanos, somos criaturas sociais. Na época da criação, Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Foi o que ele disse para Adão. Então, ele deu a Adão uma companheira e disse à espécie humana para se multiplicar sobre a Terra e permitiu que nos expandíssemos até o número que nós temos hoje de bilhões de pessoas, aproximadamente 7 bilhões de pessoas em todo o globo terrestre, que ocupam esse planeta, o planeta Terra, atualmente. Então, sempre que duas ou mais pessoas se juntam, ocorre o que nós chamamos de relações interpessoais. Inter, no sentido de entre pessoas. Então, às vezes, essas relações, obviamente, são tranquilas, com todo mundo, apoiando todo mundo, e com uma comunicação clara, concisa e eficiente entre as pessoas. Só que, frequentemente, no entanto, as relações interpessoais são tensas e marcadas por conflitos, por guerras, por confusões e assim por diante. Então, os homens e mulheres de hoje têm orgulho, a geração atual, do seu individualismo, da sua independência, da sua autodeterminação. Mas esses traços de personalidade, às vezes, nos afastam uns dos outros e nos tornam ainda mais insensíveis com relação às outras pessoas. E, muitas vezes, nós vemos hoje muitas pessoas solitárias, pessoas incapazes de se relacionarem bem com outras pessoas. E vivemos na era da informação, mas com tanta multimídia, tantos dispositivos mecânicos e eletrônicos para auxiliar na comunicação, como, por exemplo, esse mesmo, o YouTube, e interação entre as pessoas, aplicativos para todo lado. Mas, ainda, mesmo assim, existem muitos mal-entendidos. Muitas vezes, nós não conseguimos nos dar bem uns com os outros e, muitas vezes, nos sentimos isolados e sozinhos pelo mundo afora. Há muitos anos atrás, um psiquiatra chamado Harry Stack Sullivan levantou aqui, com seus estudos, a hipótese de que todo o crescimento pessoal e toda a cura, bem como os danos e regressões, surgem através do relacionamento com as outras pessoas. E a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Trazendo aqui para o contexto da Bíblia, eu sempre prego, falo, que a maneira como nós nos relacionamos com Deus vai afetar diretamente os nossos relacionamentos interpessoais. Ou seja, quando eu estou bem no meu relacionamento com Deus, obviamente eu vou estar bem, de maneira paralela com as outras pessoas. Então, todos esses processos de ajudarmos outras pessoas, de falarmos com pessoas, vários assuntos que abordam os relacionamentos interpessoais, sejam direto ou indiretamente dessas relações interpessoais, ou o modo com que as pessoas interagem com as outras, inclusive aqui o modo como se comunicam, deve ser uma das preocupações centrais, tanto na nossa própria vida, como nós que de alguma maneira estamos aconselhando pessoas, ajudando outras pessoas. Mas aí vem a grande questão, até agora foi uma introdução que nós estamos trazendo para você. O que a Bíblia diz sobre as relações interpessoais? E quando nós pensamos nas Escrituras, a Bíblia Sagrada, querida, registra uma longa história de problemas interpessoais. Deus não omite isso nas Sagradas Escrituras. As quebras, por exemplo, na comunicação, envolvendo a espécie humana, a dificuldade delas mesmo com Deus, por exemplo, o próprio Adão e Eva, um exemplo disso, o primeiro casal teve um desentendimento a respeito das razões que os levaram a pecar no Jardim do Éden. Seus dois primeiros filhos também já tiveram ali um conflito interpessoal que acabou no homicídio onde Caim matou Abel. Depois disso, também houve uma multiplicação da população sobre a terra, que acabou se enchendo de violência e também conflitos humanos. Alguns anos depois, houve o que a Bíblia descreve como dilúvio e também houveram conflitos ali. Os pastores de Abraão e Ló, Abraão, né, que Ló também começaram a brigar entre si. Então, houve muitas rixas familiares, uma sucessão de guerras escritas na Bíblia que se estenderam por todo o Velho Testamento e isso aconteceu e foi relatado pela Bíblia Sagrada. As coisas também não eram muito melhores no Novo Testamento. Os discípulos de Jesus discutiam entre si sobre, por exemplo, quem seria o maior quando chegassem no céu, né, quem teria proeminência lá. Na Igreja Primitiva também nós vemos conflitos como Ananias e Safira, que mentiram diante de outros crentes e acabaram mortos pelo seu pecado. Nós vemos a confusão entre os judeus e os gregos que não se entendiam, né, e ali houve, então, o levantamento de diáclos para tentar, de alguma maneira, resolver aquelas confusões. Na Bíblia também relata disputas doutrinárias que aconteceram e daí porque também a importância do concílio de Jerusalém em Atos capítulo 15. Então, muitas vezes em suas cartas, o próprio apóstolo Paulo comentou problemas e conflitos que haviam na igreja e rogava a eles que chegassem a um denominador comum, chegassem em harmonia e também a paz. Como, por exemplo, aqui em Filipenses capítulo 2, que nós lemos para vocês no início desse vídeo, você vê que o tempo todo Paulo está incentivando a humildade, a honra uns aos outros e o amor fraternal. Então, em muitas cartas, Paulo menciona essa desunião da igreja, essa confusão, né, em suas próprias atividades missionárias, o próprio Paulo acabou se envolvendo em discussões com judeus naquela época, que eram tradicionais, religiosos, né, em certa ocasião, ele escreveu aos coríntios expressando, por exemplo, o temor de que, e nós vamos tratar aqui, de que, quando fosse visitá-los, encontrasse no menúceio da igreja, uma igreja bem problemática, que era a igreja de Coríntios, encontrasse contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho, desordem, e outras demonstrações de tensões ali, interpessoais, confusões e pecados. Então, embora a Bíblia registre muitos exemplos de discórdia, ela não faz vista grossa a erros e falhas humanos, nem deixa passar as contendas interpessoais, como se não fossem nada, pelo contrário, nós vemos que a Bíblia Sagrada, né, revela que a contenda é decididamente proibida e os princípios para um bom relacionamento interpessoais são mencionados frequentemente ao longo de toda a Palavra de Deus. O próprio livro de provérbios, né, por exemplo, nos ensina a refrear a nossa língua, a não caluniar as pessoas, a dizermos a verdade, a falarmos com educação, com moderação, com equilíbrio, a pensarmos antes de falar, a ouvirmos atentamente as pessoas, a resistirmos à tentação dos mexericos, das fofocas, a evitarmos a lisonja, a lisonjear demais as pessoas, a confiar, aprendemos a confiar em Deus, também o provérbio fala sobre a ira incontida, as palavras ásperas, o orgulho, o problema do orgulho, a desonestidade, a inveja, a luta pelas riquezas e muitas outras situações que são prejudicais são citadas no livro de provérbios, que são setecentos e poucos provérbios, com chaves relacionais extraordinárias, e cita essas características que nós mencionamos agorinha, como sendo prejudiciais e fontes de muitas tensões entre os seres humanos, então, amanhã, não há nenhum outro livro na Bíblia que contenha tantos ensinamentos claros, sobre as relações entre as pessoas, quanto o livro de provérbios, ali nós temos palavras preciosas do coração de Deus, escritas pelo grande rei Salomão, grande sábio Salomão, para que eu e você cresçamos e melhoremos e aperfeiçoemos as nossas relações interpessoais, então, entretanto, também, em outros trechos da palavra de Deus, se ensina isso, grande parte é, por exemplo, do sermão do monte de Jesus, ali a partir do capítulo 5 de Mateus, diz respeito também às relações interpessoais, por exemplo, no final do ministério de Jesus, o próprio Jesus ensina sobre a resolução de conflitos, e interveio, o próprio Cristo interveio em diversas disputas ali, que haviam na sua época diante dele ali, Paulo também adverte Timóteo a não ficar discutindo com as pessoas, principalmente sobre assuntos sem importância, que isso não levava a nada, outras passagens bíblicas também ensinam a viver em harmonia com os irmãos, com os entes queridos, com os familiares, a demonstrar amor, a trocar a amargura e a ira pela bondade, pelo perdão, pela mansidão, o próprio Romanos 12, diz, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, aqui é um grande princípio espiritual, que nos leva ao sucesso da vida relacional, Tiago também fala sobre brigas, sobre contendas, que são fruto da cobiça entre as pessoas, e da inveja de umas com as outras, então no meio dessa estante, lista aqui, de regras, de práticas e comportamento, lemos também, as recomendações de Paulo, para evitar as represálias, as vinganças, como por exemplo, lá em Romanos 12, Paulo fala, não torneis a ninguém mal por mal, e fazer também o possível, para vivermos em paz com todos os homens, Romanos capítulo 12, fala isso, a partir do versículo 9 até o 21, Então Jesus e os escritores da Bíblia, eram pacificadores, que através do seu exemplo, da sua vida prática, e através das suas palavras, da exortação, esperavam então que nós, crentes em Deus, que hoje vivemos esses relacionamentos interpessoais, também sejamos como Jesus, pacificadores, reconciliadores, e não quebradores de relacionamentos e amizades, uma pergunta surge com relação a tudo isso, quando medimos, por exemplo, a respeito das várias afirmações bíblicas, sobre as relações interpessoais, podemos identificar vários temas abordados na palavra de Deus, quais são esses temas, é a pergunta que surge, ou quais são os principais temas, abordados na Bíblia, sobre as relações interpessoais, o primeiro grande tema, que a Bíblia relata sobre isso, é que as boas relações interpessoais, começam com Jesus Cristo, olhe para mim, você que está assistindo esse vídeo, olha esse grande princípio, essa grande verdade, que você está aprendendo hoje, todas as boas relações interpessoais, começam com Jesus Cristo, ou seja, a cada Natal, cânticos que fazemos, cartões, que damos às pessoas, nos lembram, que Jesus Cristo, é o príncipe da paz, durante o seu ministério, por exemplo, Jesus previu, que haveria tensão, entre os seus seguidores, seus parentes, os amigos incrédulos, tudo isso Jesus relata, mas a Bíblia diz, que Ele, é a nossa paz, ou seja, só com Ele, podemos derrubar, as barreiras interpessoais, e construirmos, pontes de amor, com as outras pessoas, que as muralhas, de hostilidades, caiam, por terra, as muralhas, que acabam separando, as pessoas, outra coisa, muito importante, dentro dessa temática, das boas relações, interpessoais, que começam com Jesus Cristo, é que os seguidores de Jesus, receberam a promessa de Deus, de ter uma paz interior, sobrenatural, Jesus disse isso, que a minha paz vos dou, não a paz que o mundo dá, mas a minha paz, é a paz de Jesus, é uma paz interior, sobrenatural, que proporciona, a cada um de nós, a nossa alma, uma estabilidade interna, até mesmo, quando estamos vivendo, com momentos como esse, que estamos vivendo, períodos conturbados, difíceis, de muitas tensões, interpessoais, a paz com Deus, vem quando, nós confessamos, os nossos pecados, nos arrependemos deles, pedimos a Deus, que Ele assuma o controle, da nossa vida, e esperamos então, que Ele nos dê, o refrigério do Seu Espírito, e a paz, que a Palavra de Deus, nos promete, então, essa paz, amados, por sua vez, deveria nos acalmar, nos momentos, de maior tensão, interpessoal, e conflitos, que a vida nos impõe, então, uma outra pergunta surge aqui, por que que então, os cristãos, parecem estar, constantemente, em conflito, uns com os outros, e também, com os incrédulos, por que que acontece isso? por que que tantos de nós, não conseguimos viver bem, com as outras pessoas, e isso é um fato, é uma realidade, não adianta a gente fugir desse problema, aí surge um segundo princípio, que a gente quer, ensinar para você aqui, as boas relações interpessoais, dependem das características individuais, vou repetir, as boas relações interpessoais, dependem das características individuais, o que que eu quero dizer com isso? ou seja, não há nada errado, em promover negociação, entre pessoas, que estejam em conflito, facções políticas, partes envolvidas, em questões trabalhistas, ou em nações, que entram em conflito, esses esforços, para que, possamos obter a paz, uns com os outros, geralmente, são úteis, mas a Bíblia, dá maior ênfase, às atitudes, e às características, das pessoas envolvidas, nas disputas, ok? Então, não tem, não tem, não tem como nós, resolvermos conflitos, se nós mesmos, como pessoas, tivermos conflitos, com Deus, ou com a gente mesmo, precisamos estar em paz, com Deus, para que possamos ter a capacidade, em Deus, de gerar paz, com outras pessoas, e ajudarmos outras pessoas, a chegarem, a uma harmonia, numa paz, em umas com as outras, então, em sua primeira carta, por exemplo, aos coríntios, Paulo parece dividir as pessoas, em três características, a primeira delas, é composta pelos homens naturais, pessoas naturais, homens aqui, no sentido de humanidade, seres humanos naturais, e é claro, que existem aqui, diferenças individuais, por exemplo, esse grupo de pessoas, é caracterizado, aqui por Paulo, como pessoas, que acabam, se envolvendo, com coisas erradas, como a imoralidade sexual, a corrupção, o envolvimento, com o ocultismo, o ódio, a discórdia, ciúme, raiva descontrolada, ambição egoísta, dissensões, facções, inveja, e várias falhas, com relação, ao domínio próprio, ou ao autocontrole, ao governo do Espírito Santo, com relação, às suas vidas, esse tipo de pessoas, os homens naturais, ou as pessoas naturais, podem desejar, e até lutar, pela paz, mas a sua fundamental, alienação de Deus, faz com que lhe seja, impossível, atingir, tanto a paz interior, como, a paz, com os seus semelhantes, o segundo grupo, que Paulo destaca, aqui em Coríntio, é conhecido, como, homens carnais, homens carnais, quem são, esses homens carnais, são aqueles, que entregaram, a sua vida a Cristo, mas nunca, cresceram espiritualmente, e acabam, se comportando, como incrédulos, se envolvendo, quase sempre, em ciúme, contendo, confusão, como muitos membros, às vezes, das próprias igrejas, que parecem, fazer mais parte, desse grupo carnal, e assistimos, obviamente, um triste espetáculo, de crentes, que brigam entre si, brigam com os próximos, com as pessoas, às vezes, até lá de fora, e às vezes, até com violência, alguns desses tipos, de crentes carnais, lêem a Bíblia regularmente, e tem, às vezes, até bom conhecimento teológico, mas as suas crenças, são, em sua maioria, apenas, na mente, intelectual, parecem ter pouca, pouca influência, na sua vida prática, e nas suas relações interpessoais, agora, em contraste, com esses dois primeiros, esses dois primeiros grupos, que é o homem natural, e o crente carnal, a Bíblia, revela um terceiro grupo, um terceiro grupo, de pessoas, que são, os cristãos, espirituais, esses são os cristãos, que se entregaram, ao controle de Deus, que procuram pensar, e viver como Cristo, e algumas vezes, essas pessoas, claro, erram, fazendo algo, que é da velha natureza, do tempo, equivocado, que viviam, mas, na maior parte do tempo, graças a Deus, a sua vista, a sua vida, mostra evidências, de que o Espírito Santo, tem controle sobre eles, e cada vez mais, eles vão gerando, frutos para Deus, frutos do Espírito, como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, e o domínio próprio, então, quando as pessoas, passam por uma, transformação interior, pelo poder do Espírito Santo, tem um início, então, nelas, um lento processo, de transformação, exterior, começa de dentro, para fora, então, com o tempo, isso permite, que elas se relacionem, melhor com as pessoas, nós, que ajudamos pessoas, pastores, terapeutas, psicólogos, conselheiros, educadores, cristãos, devemos lembrar, esse princípio importante, para que possamos ter, verdadeira paz interior, tanto no nosso coração, como no coração das pessoas, é necessário, primeiro, ter paz com Deus, e essa paz, radiar, no coração, vai influenciar, vai tocar, de alguma maneira, a vida de outras pessoas, como é que nós fazemos isso? Nos dedicando a adoração, a oração, a meditação na palavra, regularmente, mudando a nossa mente, os nossos pensamentos, e as nossas atitudes práticas, por último, o terceiro princípio, que nós ensinamos, sobre os relacionamentos interpessoais, à luz da palavra de Deus, são as boas relações, que as boas relações interpessoais, exigem determinação, esforço, e habilidade, o que eu quero dizer com isso? Um bom relacionamento interpessoal, nem sempre acontece, de maneira automática, mesmo entre crentes sinceros, tanto a Bíblia, quanto a psicologia, concordam, que um bom relacionamento, depende de um aprendizado, constante, da aplicação, de técnicas, tais como, ouvir, atentamente, observar as pessoas, entender a si mesmo, e os outros, evitar comentários, desagradáveis, e explosões temperamentais, se comunicar com clareza, com eficácia, e tudo isso, é capaz de ser desenvolvido, aprendido, pode ser ensinado, e pode ser praticado, diariamente, tá bom? Então, aqui, nós passamos para vocês, quais são os três princípios, que a palavra de Deus, nos revela, para sermos melhores, mais eficazes, mais relevantes, nos nossos relacionamentos, interpessoais, que Deus te abençoe, abençoe a tua vida, siga o nosso canal, dê um joinha, faça os comentários, e logo em seguida, nós vamos falar, sobre as causas, dos problemas interpessoais, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém, e amém.